Música Eu não sei o que você conhece essa música, mas ela é assim, ó Música 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 Eu tenho dói empregado, trava-trava e só vontade E o cara dessa barata tem que ter destino e dar As costas de voz em caminho, a chica bem avançado Tem que ver pra quem é a sua chica, o meu nome é L.I.K. E aqui não tem texturinha, gosto de pegar de jeito Uma roda, minha calzinha, eu vivo sem que revolta Eu ensino na mesa, na hora do rádio mora Que você tem uma surpresa, meu irmão? Pega, sobe, sobe, pula Vai, Michel! Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Então eu quero ver a palma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma 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 E a minha vaca, o senhor! Trava! Vai, tá? Ai, você é do Twitter! Trava! Vai, tá? E eu... Não tem, eu não pode nem vir, Gaste, ai meu! Eu não vou voltar, Se caro, não descapa nada Tem que ter... Tem que ter... E o rico sempre revolta A tensão já vir, Na hora da turma de roda, Você vai... E o quê? E o quê? E a minha filha! Vai, brava, brava, Vai! Eu vou estudar essa vez primeiro! Trava! 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 Eu não tenho força nem ser de guarda! Uhul! É isso mesmo, hein? Batei o camarado! Tira da puta! É isso mesmo, hein?